O MÁFIA SINESTROSA E para você que é novo, chegou agora e tal, está meio tímido, o pé atrás, mais perdido que virou de puta em Dia dos Pais, fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado, beleza? Beleza, então puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. No vídeo anterior então a gente foi lá e conseguiu as tintas para o mano da muralha, a tinta verde. E agora a gente estava dando um rolê pela cidade e falaram que os irmãos aqui, os donos dessa estalagem, eles estavam me procurando, né? O cara falou lá de um DJ lá, tentou me convencer que ele precisava sumir, né? Aquela conversinha de sempre, né? Vamos ver qual é que é a ideia desses caras aí. Um quarto? Não, obrigado. É, esse daqui não tem... Aí o cara me chamou e falou, vamos lá atrás, a gente conversa melhor sobre a missão e tal. Mas é o seguinte, maluco, se você vier com um babaquês para o meu lado, eu vou explodir sua cabeça. Tá bom, vamos direto no assunto. Tá bom, vou dar mais detalhe. Nossa, o meu tamanho do lado do cara. Beleza, é um bagulho armado, mas... Ihhh, já vi que vai dar merda. Ihhh, já vi que vai dar merda. E Travis é algo que ele pode se sentir bom sobre. Simples, certo? Tá bom, vamos pedir um dinheiro. Pra que me meter nisso? Tá bom, vamos levar mais dinheiro. Ah, não deu pra pedir uma grana. Eu não lembro dessa parte aqui. Tá, ele falou que o cara vai estar aqui mais ou menos umas 6 horas. Que horas são? Puta, nem lembro como que faz pra... Pra ver a hora aqui no... Vamos aí, ela tá mostrando a hora em algum lugar, só que eu não tô vendo. Pra você aí que... Que acompanha o jogo, já deve tá me xingando. Tá ali, caralho! Mula, manca! Porra! Porra, meu! Porra, meu! O bicho! Você tem munição pra caralho, hein, mano? Vamos ver, rádio! Não, filho, não quero nenhuma rádio. Ó, é 7h42 da manhã. Puta, já foi 6 horas, irmão. 6 horas da tarde? Ah, mano, eu vou ter que esperar até 6 horas. Deixa eu ver se aparece aqui na... Nas missões. É, depois das 18 horas. Tá, vamos fazer o seguinte. Puta, eu não posso fazer isso numa armadura potente. Sério? Cadê? Nossa, eu vou ter que sair da minha armadura, mano. Vamos deixar ela aqui no cantinho. Agora, vamos sentar. Vamos esperar. Preciso tirar esse óculos, hein, mano? Tô ridículo. Vamos esperar. Deixa eu ver. Puta, merda. Não mostra a hora. Tem que fazer as contas. Tá. Agora é 7h56. 8h, 9h, 10h, 11h. Meio-dia. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. Puta, tem que esperar 10 horas, mano? Aí já muda... Pra 6h certinho. Pra 6h certinho. Faltam 4 minutos pra... Pra 6h. Aí, chegou. Vamos entrar na minha armadura. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu não comprei bar para vender água. Olha, olha... Olha, olha... Olha, olha, eu não quero ter problemas. Olha, olha, eu não quero ter problemas. Oh, o que você está errado? Não é tão difícil, se você não estiver no ar. O que você vai fazer? Vamos ajudar o cara. Por que não enfrente esse cara? Vai começar a porradaria Deixa eu salvar aqui Vai dar uma muqueta na boca dele vai Toma ai Toma ai Ae moleque Ai Ai Ae moleque Deixa eu saber se precisar Não interessa Isso é muito ruim Ei Ae 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 Olá Ae 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 Nossa Ó Não façam isso viu Molecada Não a Ruben Briga Por besteira assim Wtf tem mais Não 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 Essa parte é simples Você viu Scarlet Ela trabalhou aqui por algum tempo Agora eu sou apenas simples Mas eu vejo coisas Eu vejo como o que o Travis olha E eu vejo que muitas vezes Ela olha o ele Se alguém que não era o seu empreendedor Sugere que ela vá Spendê-se com o Travis Isso pode fazer o seu bem Isso pode fazer algo Por que eu preciso estar envolvido nisso? Agora eu vou encontrar Fazer um encontro entre os olhos Vou ser ocupido Alright Comece Scarlet A se encontrar com Cadê a mina? Cadê a mina? Cadê a mina? Será que a mina foi embora? Ela tava varrendo o chão ali na hora da pancadaria Você parece cansado Eu e a sala Mané O que rapá? Ih a mina sumiu Acho que tava lá pra fora mesmo Vamos lá Dá pra tocar o sino? Dá Que legal Ui Desculpa Vamos lá Vê se a gente acha alguma Parada nova aí Carisma é sua capacidade de encantar E convencer os demais Ela afeta o sucesso das suas persuasões em diálogos E os preços em negociações Ei Monequinho do Voltec Eu acho que tá de noite né Eu acho que a galera tá dormindo e pá e tal Olha os cara bebendo aqui ó E esse mano aqui Doutor Crocker Cadê o maluco viciado em... Nuka Cola Precisava Precisava entregar uma garrafa de Nuka Cola pra ele Deixa eu ver se eu tô fazendo a missão certa Acerta Não é esse aqui ó Ela tá pra lá Ela tá pra lá E aí Scarlet E aí Scarlet Ah, é... Ele era muito inteligente. Ah, é... É... É, é... Você deveria realmente pagar ele a visita. Você acha? Eu quero dizer, eu tenho certeza que ele... Talvez... Não, não... Eu não poderia simplesmente ir lá. Porque eu não... Olha, Travis é um cara legal. Eu posso dizer que você gosta dele. E eu acho que ele gosta de você. Aê! Vai lá! Troca uma ideia com o cara, pá! Vamos lá falar de novo com... O dono do boteco. Puta, pisei na pessoa ali dormindo, hein? Yefim! O nome desgraçado, Yefim! Porra, meu. Sai do bagulho. Entra de novo. Entra e sai. Vai e vem. Meu Deus do céu. Eu só espero que o Yefim tinha pago aqueles caras mesmo, né? Pra eles... Fingirem a briga, né? Isso é terrível. Oh, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Ele estava sem nada. E veja o que aconteceu agora. Eu tenho que ajudar. Eu não posso fazer. Você tem que me ajudar. O que você está falando? Eu estou falando sobre Vadim. Eles ele... Eles ele... Os homens... Os homens que falaram com o Travis... Eles voltaram. Eles disseram que Vadim trouxeram o dinheiro. Eles tinham um negócio. Ele não pagaria. E eles tiraram eles e disseram que eles iriam pagar. E então eles... Traga eles fora. Você tem que fazer algo. Por favor, me diga que você pode fazer algo. Tá. Onde eles foram? Você sabe onde eles o levaram? Não. Eu não sei. Ele é o que sempre lutou com eles. Eu tento evitar eles. O Travis pode saber. Você deveria perguntá-lo, por favor. Eu não quero nada que aconteça com Vadim. Oita merda. Vamos lá falar com o Travis. Tá vendo? Fica... Eu tinha acabado de falar, né, velho? Se o cara não pagou, os caras iam atrás. Foi eu falar o bagulho... Acontece. Só não acontece eu ganhar na loteria, né, mano? Aí não acontece, né? E não é ganhar na loteria. Fica milionário. Nossa, essa aqui é a casa do Travis. Porra, meu. Alião. Daimão City. Já agora. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Já é, mano. Você vê a Vadim? Ele foi pegado na corrida. E o Afim pensava saber a onde o Aaron pôl levou. Isso... Isso não é uma joia interessante. Como... Em toda. Tá bom Putz Nossa Não é culpa sua Não importa Não, você vai ficar sentado aí quietinho que eu vou lá buscar um humano Se for você vai morrer isso sim Falar nem isso, meu cachorro, né, ficou Aí, ó A Scarlett, que tava trocando ideia com ele Deixa eu sair Porra, meu Porra, me trancaram aqui, mano Aê Pô, tem que esperar um sair Depois o outro sair, pra depois eu sair Porra Então os caras foram pra cervejaria, meu cachorro ficou Nossa, a menina com essa roupa, ela parece Uma zumbi, né, mano Vamos pegar meu cachorro aqui O cachorro, ele atrapalha, mas Vez em quando ele Faz umas proezas aí Cadê? Vambora Por Guento Vamos trabalhar Tem que ver onde que é essa cervejaria Deixa eu ver se é longe Não é muito, não Eu tenho a impressão de que eu já Fui nessa cervejaria Tem a impressão Eu tenho quase certeza Pra lá Não posso correr muito Que eu acabo meus pontos de De ação Cidade de Boston Vamos Até carregar o mapa inteiro De Fallout O bagulho demora um pouquinho, né, mano Dá pra você perceber Na hora que tá terminando Quando o personagem Ou o item que tá ali Girando Ele Renderiza Vamos lá Tem uma outra Bagação Aqui, tá Não Segurança de Diamond City Eu já ia meter tiro Já, mano Deixa eu ver a 4 Se eu não me engano Na minha A12 A7 É essa pistolinha Que tem um monte de munição Mas não dá muito dano Trocando aqui Meu reator de fusão WTF WTF Fucking hell Agora fudeu de vez Isso Carrega bem na hora Puta Me jogaram Uma granada Certinha em mim Vamos ver se a gente consegue Não Não vai dar em nada Alguém acertou aqui embaixo Olha Olha a guerra Que tá tendo aqui Mano Mutante contra Cadê não Tem um Tem um aqui ainda Irmão Agora capaz De ele Ainda bem que tinha esses mano aqui também Pra dar uma Uma força Olha ali Olha ali Já era Já era Tampa de garrafa Como que um cão mutante Carrega Tampa de garrafa Pena que não morreu nenhum segurança Pra me pegar a arma dos caras Sai cachorro Calibre .50 Munição é sempre bem vinda Tampa de 308 Beleza Aqui Não morreu ninguém Morreu um Um aqui Cartucho Fuzil Aqui nada Vamos subir Aliás Vamos dar uma olhada Por aqui Muito cuidado Com armadilha Pá E com Olha Isso aqui já era Perdeu a cabeça Tampa de garrafa Coquetel Munição Vai Ele não passa aqui Cartucho Tampa de garrafa Cartucho Beleza Tinha mais Tinha uns Quatro Ou mais Olha Um soldadinho Cartucho Que é isso aqui Caixa de cigarro Passa de gente Passa de gente E giz Sai cachorro Porra cachorro Atrapalha muito Cuidado com armadilha Nada What the fuck Vou dar uma olhadinha Ali Mas antes Cadê A gente precisa Subir Opa Tem um Só tem carne de brahin Carne de brahin Morreram Morreram todos Né Tinha uma Privada Ali Ah ele é Mais um mortinho Aqui Opa Tampa de garrafa Calibre Mira Cartucho O cara O cara Tava com Um fuzil Mais ou menos Nossa O cachorro Deu uma bicuda No Tem um Baú aqui Meio grotesco Não tem nada O cachorro Passou Deu uma bicuda Na arma Olha Dá pra ir no No teto Dos lugares Sensacional Bom Bolsa de sangue Vazia Tampa de garrafa Acho que só Vamos continuar Com a nossa Caminhada Oh carai Eu sempre aperto Botão errado Nossa caminhada Pra Cervejaria Aqui tem Bastante Super Mutante Né cara Perto da cidade Ainda de Diamond City Uma sensação Que Que eu Tô deixando Olha o tiroteio Mr. Gutsy Saqueador Saqueador Você não vai querer Acertar Atire em mim Atire em mim Né O Guts Que eu tô te ajudando Pior que o filha Da puta Mirou aqui em mim Tem alguém aqui Puta Tem um Protetron Ele não tem a mira Saqueador O outro O outro Eu não sei Se é Saqueador Que tá lá Dentro Então toma Mata todo mundo Na dúvida Na dúvida A gente mete chumbo Em todo mundo Podia ter Ficado Com a cabeça Mas não Quis me enfrentar Deixa eu ver Pra que lado Aqui É Tem que seguir O rio Oh meu Deus Eu sempre aperto O ESC Nossa Eu acredito Que eu travei Numa pedrinha Mano Ih velho Essas paradas aqui Pode ser ninho De alguma coisa De algum bicho Olha as teias De aranha É mesmo né No fallout Não tem aranha Gigante Né Que é uma pena Olha lá Sinal de frequência Militar Puta Tem um buracão Uma caverna Aqui Onde você vai Totó Depois a gente Explora essa caverna Aí Tá maluco Meu maluco Vai tá aqui O Travis Não queria que ele fosse Cara Atrapalha Minha mira Eu já sou Meio zaroio Olha ele aqui Eu já sou Meio zaroio Vem um cara Pra me atrapalhar Mas ainda Fudeu Mas eu vou deixar Isso Pra um próximo vídeo Beleza galera A gente Fazer o resgate Do russo Pra depois Beleza Então Daquele jeito Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado De mais essa gameplay De Fallout 4 A gente se vê No próximo vídeo Sinistro se despedindo Um grande abraço Pra vocês Valeus Fui Peace E aí E aí E aí